Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui é o Cesar para mais um vídeo. Primeiramente gostaria de pedir a todos que se inscrevam nesse canal, caso você não seja inscrito. Nesse canal nós falamos sobre concursos militares e tudo o que envolve. Também eu vou convidar vocês a conhecerem o Teorema Militar. Nós temos aí cursos preparatórios para todas as carreiras, inclusive para a EPICAR, que é o assunto do vídeo de hoje. Galera, hoje dia 30 de março saiu aí o edital para a Escola Preparatória de Cadetes do Ar. Beleza? Então saiu aí mais ou menos na data prevista mesmo, o que é de costume. Beleza? E eu estou aqui hoje para falar alguns detalhes do edital que são importantes, para você aí ficar inteirado e não perder nada, nenhuma data e fazer aí tudo certinho, a inscrição, tudo bonitinho e você fazer uma excelente prova. Bom, galera, a EPICAR, para quem não sabe, é a Escola Preparatória de Cadetes do Ar. Ela é a escola de ensino médio, tranquilo, da Força Aérea. Qual é o objetivo da EPICAR, galera? O objetivo da EPICAR é formar os futuros cadetes da aeronáutica, tranquilo? No caso, os cadetes aviadores, beleza? O foco é os cadetes aviadores, tranquilo? Então, o aluno vai para lá, ele tem que ter ali entre 14 e 18 anos. Na verdade, o que está no edital é o seguinte, não completar 19 anos no ano da matrícula. Então, você não pode completar 19 anos. Então, caso você vai completar 19 anos em 2022, que seria o ano da matrícula, você não pode fazer esse concurso, tranquilo? Então, você tem que ter essa idade, beleza? E você faz o ensino médio lá. No final desses três anos, que você completa o curso, e aí equivale ao ensino médio, tranquilo, você tem a sua vaga garantida na AFA. Ah, tem chance de eu não ir para a AFA? Tem. Ou você pode optar por não ir, se você não quiser, você não precisa ir para a AFA. Se você quiser se formar na EPICAR e não ir para a AFA, sem problema nenhum. Você se forma e depois pede o desligamento da Força Aérea. E também, caso você tenha algum problema médico. Então, o mesmo exame que é feito para entrar é feito do terceiro ano para a AFA. E aí, caso você tenha algum problema, você não pode ir para a AFA. Mas, esse exame é feito praticamente todo ano lá na EPICAR. Você sempre está passando por inspeção de saúde e você vai acabar descobrindo alguma coisa antes e você tem tempo ali de resolver. Essa aqui é a verdade. Tranquilo? Os alunos que não são aprovados no exame médico, eles têm alguma chance. Isso varia muito, mas que eu saiba por agora. Eles estão indo automaticamente para a Intendência e Prefantaria. Não sei se realmente está acontecendo isso, mas pelo que eu vi, sim. Antes, tinha que ser feita uma prova chamada AFA 2, que você fazia o concurso para concorrer a algumas vagas que abriam para a Infantaria e Intendência desses alunos que, por algum motivo, reprovavam nesse exame médico. Beleza? Mas, pelo que eu sei, agora está indo automaticamente. Beleza? Então, caso o cara tenha algum problema que não dê para resolver para ser aviador, ele acaba indo para a AFA como Intendente ou como Infante. Beleza? Essa informação você pode também confirmar ligando lá, tranquilo. Mas, pelo que eu saiba, está funcionando assim agora. Bom, a EPICAR basicamente é isso. A prova que é feita para ingressar não mudou nada nesse edital no sentido de matéria. Então, continua sendo cobrado português, matemática, inglês e redação. E o português, a matemática e o inglês, as matérias são relativas ao ensino fundamental. Tranquilo? Então, para você entrar na EPICAR, você tem que ter o ensino fundamental completo no ano. Tranquilo? E se você estiver no terceiro ano do ensino médio, segundo ano do ensino médio, não tem problema nenhum. Tendo a idade, você pode entrar na escola, só que você vai ter que voltar para o primeiro ano do ensino médio. O que é totalmente tranquilo, pessoal. Os caras falam, ah, vou perder tempo, vou voltar três anos do ensino médio. Pô, pessoal, você não vai perder tempo. Você está indo para uma escola que está te garantindo vaga na Academia da Força Aérea. Ou seja, é muito mais fácil entrar na EPICAR do que na AFA, porque abre muito mais vaga. A prova é muito mais tranquila. Então, você está adiantando aí, você está fazendo algo muito bom para a sua carreira na FAB. Tranquilo? Então, é excelente, sim, você fazer aí o ensino médio na EPICAR mesmo, que você tenha que voltar alguns anos. Maravilha? E você pode, sem problema nenhum, voltar esses anos. Não tem problema nenhum, tá? Você fazer de novo o ensino médio, não é nada errado. Tranquilo? E é assim, basicamente, que funciona a EPICAR. São três anos, né? Três anos de ensino médio e depois disso, você vai para a AFA. Tranquilo? Para quem não sabe, a EPICAR fica em Barbacena, tá? Na cidade de Barbacena, em Minas Gerais. Tranquilo? Funciona em regime de internato, né? Semi-internato, na verdade, né? Na verdade, o regime é internato, mas o comandante concede licenciamentos aos sinais de semana, caso você não tenha nenhum tipo de problema, né? Às vezes acontece de ficar punido, esse tipo de coisa. Mas, enfim, galera. Basicamente, dando um resumo enorme aí, bem resumido do que é a EPICAR, só para caso você não saiba ficar sabendo. Bom, edital, galera. O edital saiu hoje. Quais são as informações importantíssimas? Bom, a primeira é quando inicia as inscrições, galera. Então, as inscrições para o processo seletivo aí desse ano, para o concurso, começa no dia 7 de abril e termina no dia 23 de abril. Tranquilo? Então, pelo amor de Deus, pessoal, não perca o período de inscrição. Já vi gente perder. Então, já faz logo essa inscrição. Já entra lá e faz. Tranquilo? Você entra pelo site do ingresso.epicar. É só digitar no Google. Ingresso.epicar. Você vai estar no site. Lá você consegue ver. Tranquilo? Então, já faz a inscrição logo no dia 7. Já ativa um lembrete aí no celular, alguma coisa, para você não perder a inscrição. Já vi alunos estudarem o ano todo e perderem a inscrição. Já aconteceu. Mesmo a gente avisando. Então, pô, toma cuidado para não perder. No dia 7 ou dia 23. Para pagar o boleto, sempre tem um prazo maior. O boleto da inscrição, que é só pago pelo Banco do Brasil, tá? Inclusive, aproveito para lembrar isso. Mas, cara, não fica com isso. Faz a inscrição, já paga o boleto e resolve o problema. Tranquilo? Então, do dia 7 ao dia 23 de abril são as inscrições. Não vai esperar para fazer dia 23 de abril. Às vezes dá problema no site. O site da Fabiciano não está bom. Não sei o que aconteceu. Mas, pô, vai tentando fazer logo essa inscrição. Beleza? Do dia 7 ao dia 23 de abril. No dia 7 já faz logo. Já mata esse problema. Maravilha? Bom, galera. Quantas vagas abriram? Então, esse ano, infelizmente, abriu menos vagas do que o ano passado. O ano passado tinham aberto 180 vagas. Eram 160 para homem. 20 para mulher, se não me engano. Tranquilo? E esse ano diminuiu, galera. Abriram 130 vagas. Tranquilo? Dessas 130 vagas, 110 são para homem e 20 são para mulher. Dentro dessas 110 vagas que são para homem, 22 vagas estão reservadas para cotas. Tranquilo? E das 20 de mulher, 4 estão reservadas para cota. Beleza, galera? Olha. Ah, é pouca vaga. Não, não é pouca vaga. É muita vaga. Vamos falar que é a verdade. Se você pegar o concurso da AFA, por exemplo. Se eu não me engano, abriram 20 vagas para aviação. 18 vagas. Uma coisa assim, porra, pessoal, 130 vagas é muita vaga. A Escola Naval esse ano abriram 9 vagas. Né, pessoal? Então, peraí. Não reclame, né? Sempre 30 vagas. Tranquilo? É bastante, bastante. Tranquilamente aí você consegue passar desde que você claramente se dedique. Mas não depende da questão do número de vagas. Fica tranquilo. Bom, pessoal. Quando que é a prova? Bom, a prova é dia 4, galera. Dia 4 de julho. Então, já anota aí. Já 4 de julho, um domingo, é a prova da IPCAR, beleza? Então, nós temos aí em volta de 3 meses, 4 meses para chegar lá no dia da prova. Tranquilo. E assim, galera. Dá tempo. Dá tempo. Claro. Se você começar a estudar agora, você vai ter que correr muito. Não vou mentir. Você vai ter que correr muito. Mas quem estava estudando desde janeiro, desde o ano passado, ou já estava estudando há mais tempo, está tranquilo. Se você começar a estudar agora, tenta fazer o seu máximo. Dá. Dá para passar em 3 meses? Dá. Já vi acontecer. É mais difícil? Sim. Você vai ter que correr mais com todo mundo. Quem está estudando antes? Óbvio. Mas dá. Agora, se você já está estudando, não tem desespero nenhum agora. Agora é a hora de continuar estudando. Ainda se você está no edital, ainda não terminou o edital, fica tranquilo. Sem pressa. Vai estudando. Tenta terminar o seu edital ali. Mais ou menos um mês antes da prova. Já comece a fazer simulados. Algumas provas anteriores. E no último mês ali é só prova, galera. Só prova anterior. Só treinar, treinar, treinar. Viu alguma questão da prova anterior que bateu dúvida? Volta um pouquinho na matéria para você tentar socorrer esse assunto que você errou. Tranquilo. E dessa forma, creio que vocês farão uma excelente prova. Beleza, galera? Então, basicamente, são essas informações. Lembrando, galera. Isso aqui é um lembrete para você. Eu sei que muita gente não viu o edital ainda. Então, a ideia do vídeo não é substituir a leitura do edital. Então, por favor, leia o edital. Tranquilo? Leia o edital, pessoal. É o mínimo que vocês podem fazer para o seu concurso. Tranquilo? Adiantando para vocês. Não mudou nada nas matérias. Tranquilo? Não foi acrescentado nenhuma matéria nova. Nenhum assunto novo das matérias que já existem. Está idêntico ao edital. Tranquilo? Eu comparei o edital desse ano com o do ano passado. Nada mudou. Beleza? No que diz respeito aos assuntos. Nem matérias. Muita gente acabou falando. É, vai entrar matérias novas na Epicard. Eu acho difícil isso acontecer. E esse ano não aconteceu. Já saiu o edital. Está tudo certo. Beleza, galera? Então, basicamente, não mudou muita coisa. Mas leia lá o edital. Porque lá tem as datas. Vai ter a forma que se calcula a média. Os requisitos. Beleza? Tudo certinho para você fazer uma prova e não marcar bobeira. E perder o concurso por besteira. Por desatenção. Por falta de foco. Por falta de ler edital. Beleza, galera? Então, dê uma boa olhada lá. O edital está lá no site do ingresso.epicard. Tudo mais. Beleza? É só digitar no Google ingresso.epicard que você vai achar. Beleza, pessoal? Então, é isso. Espero que vocês sejam aprovados. E lembrando. Teremos o ultimato da Epicard. Sim. Nós vamos fazer aí uma mega revisão. Com questões. Mais ou menos uma semana antes da prova. Legal? Então, fiquem atentos às novidades do canal aí. Esse ano a gente vai fazer o ultimato para todas as provas. Então, fiquem atentos. Que ajuda bastante. Você ter uma última revisão ali. Uma semana antes. Não um dia antes. Um dia antes. Não faz sentido. Mas uma semana antes. Você ver a gente resolver questões. Comentar alguns pontos importantes. Vai ser show de bola para você. Então, já fica ligado. A data a gente vai confirmar. Mas é uma semana antes. Beleza, galera? Então, é isso. Tamo junto. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.